Nesse episódio nós vamos entender como criar um rock usando apenas acordes dominantes, os acordes de sétima. Esse rock foi baseado no estilo do Cree Dance Pre-Water Revival, uma banda do final dos anos 60, começo dos 70. Teve como referência a música Suze Q do álbum de mesmo nome. As bandas não eram muito criativas ali naquele começo, montava a banda, fazia o álbum com o mesmo nome. O álbum é de 1968. Lembre-se, ouça discos, entenda conceitos. Se inscreva no canal. O rock sulista americano teve como influências o rock, o blues. E a country music. As grandes bandas desse estilo são Cree Dance, Allman Brothers, Linear Skinner, entre outras. O rock dos anos 60, 70 tem uma grande influência do blues. E usa-se basicamente o modo mixolídio. Para a gente não entrar na questão teórica, entenda o modo mixolídio como os acordes de sétima, os acordes dominantes. Uma sequência típica, por exemplo, primeiro grau com sétima, quarto grau com sétima, primeiro grau com sétima, bemol com sexto grau com sétima, quinto grau com sétima. Na tonalidade de Mi, a gente teria Mi com sétima, Lá com sétima, Mi com sétima, Dó com sétima, Si com sétima. Dica de estudo, escala pentatônica e modo mixolídio. Os ingredientes da nossa receita serão uma pitada de sequência típica do blues, uma colher de riff de guitarra, órgão Hammond a gosto e a escala pentatônica de Mi menor. A escala pentatônica de Mi menor será formada pelas notas Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi. Um rock criado no tom de Mi com sétima pode usar tanto a pentatônica de Mi menor como a pentatônica de Mi maior. Essa ambiguidade melódica é uma característica do blues. Então, em matéria de melodia, o rock é espada, joga para os dois lados. O contrabaixo nesse estilo tem como principal função manter a força rítmica da bateria e da guitarra. Então manter a pulsação é o segredo, quase como um relógio. Saber valorizar as sétimas do acorde é outra característica além do uso da pentatônica. E uma leve saturação também vai trazer bons resultados. A pentatônica de Mi menor ficará assim. Um grande baixista desse estilo foi Tommy Calderwell, da banda The Marshall Tucker Band. Vamos dar uma ouvida como ficou o nosso contrabaixo, como ficou a linha de contrabaixo que a gente criou para essa canção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.